Ô mulher, e como é que tá aí no Sumara, hein? Amiga, aqui tá se transformando. A prefeita construiu um ginásio, está pavimentando muitas ruas e fazendo calçadas lindas. E aí, no BH? Aqui também, a UPA tá dando um show de organização. Ela fez um hospital de campanha contra o Covid ao lado. E hoje é um centro de testagem com o Sul. Rosalba está mudando o Mossoró para melhor. Primeiro reconstruiu. E agora acelerou. Eu voto 11. Começa agora o programa de Rosalba Ciarlini, prefeita. Com certeza, o melhor caminho. Cresci vendo o trabalho dela, né? O cuidado especial que ela tinha com cada um. E isso me admirou mais ainda a exercer meu voto pra ela, né? Ah, ela é mulher forte, é mulher guerreira, é uma mãe. É uma médica exemplar e, acima de tudo, ela é uma ótima amiga. Nessa gestão, Rosalba Ciarlini implantou o programa Geração de Oportunidades, que já transformou a vida de muitas mulheres, jovens, idosos e famílias inteiras. Mas isso é só o começo. Eu fui no CRAS, soube do curso de laços. Então, aí foi quando eu conheci o projeto Geração de Oportunidade. Até então, não conhecia. Então, aí, a partir daí eu comecei a fazer os laços, vendi bastante. Sou muito grata a Deus por isso. Antes dessa oportunidade, desses cursos, eu fazia faxina, não tinha muita coisa. Andava de bicicleta. Hoje eu tenho meu transporte, tenho meu cantinho de trabalho. Outra vida mudou muita coisa financeiramente, mais oportunidade, mais conhecimento. Então, aí depois vê os outros cursos, de salgado, de doces, de biscoito, de bolo, que foi uma parceria com o Senai. Eu agradeço muito pela oportunidade que ela deu, né? Porque se não fosse ela, não estaria onde eu estou. Vamos ampliar a oferta de cursos que possibilitem a inserção de mais pessoas no mercado de trabalho. Também vamos realizar, com o auxílio do SEBRAE, um trabalho de qualificação dos produtos feitos pelas artesãs e artesãos moçoronenses. Para aumentar as vendas e, consequentemente, a renda dessas famílias. Vamos ampliar a oferta de creches em tempo integral e assistência à saúde. Estamos implantando o Patrulha Maria da Penha de enfrentamento à violência. E, em breve, Mossoró vai contar com a Casa da Mulher Brasileira para acolhimento às mulheres em situação de vulnerabilidade. Conto com você para que eu possa fazer mais pela Mulher Mossoróense. Vote 11! Rosalba vai fazer muito mais! Ampliar o programa Geração de Oportunidades, oferecendo mais cursos de capacitação. Instalar a Casa da Mulher Brasileira para abrigar mulheres vítimas de violência. Criar um Mãe Mossoróense, garantindo maiores cuidados para a mãe e o bebê com o acompanhamento, ações educativas, transporte sanitário e fraldas. Viva todas as rosas, rosas de todas as cores, rosas que nos perfumam, rosas que nós amamos. Nossa roja plantou muitas rosas lindas, branca, vermelha, amarela, uma se sobressaiu. É a rosa que está no amor Paz, liberdade, é fé e mostra a realidade